Vê o tom produzóis, esse sim é moral Revestido de toda armadura de Deus Pra ser resistente às tentações dos filhos teus O inimigo vem pra tentar derrubar Mas o que ele adianta se revestido você está O coração da justiça, o capacete da salvação Santário do evangelho, espada escuro na sua mão Nem fez só uma alma preparada Não adianta não arrumar nada Eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e eu sofrendo na escada Meu Deus, vai na frente enfrentando qualquer parada Posso roubar o que eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, o que é mais forte é minha espada Pois é, fez o cês tá estampado na minha cara O que eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e eu sofrendo na estrada Meu Deus, vai na frente enfrentando qualquer parada Posso roubar o que eu tô na caminhada O inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, o que é mais forte é minha espada Pois é, fez o cês tá estampado na minha cara Deixa eu sair pra lá Eu sou filho, faço parte de um poder eleito Deus não escolheu para viver de qualquer jeito Fui edificado, sei do meu chamado Jesus tá no meu lado Eu não vou despar os meus pés, é a tua palavra Buscar todo o meu caminho, é a tua palavra Vem com isso eu sou uma alma preparada Não adianta, não arrumo nada Eu tô na caminhada Tô correndo atrás e ninguém tá entendendo nada Minha mãe sempre orando e eu sofrendo na estrada Meu Deus, vai na frente enfrentando qualquer parada Posso roubar o que eu tô na caminhada Meu inimigo vem sabendo que não pode nada Levantou, caiu, o que é mais forte é minha espada Pois é, fez o cês tá estampado na minha cara Deixa eu sair pra lá Porque eu tô na caminhada Porque eu tô na caminhada Deixa eu sair pra lá Porque eu tô na caminhada Eu mexo de toda a armadura de Deus Para que estendias resistentes à aparência do alto E fortes contra a aparência do palito E vem comigo Velton Produções Esse sim é moral Fiz um batidão Ao som dos cento e cinquenta Que também é adoração E só quem gosta representa O meu som já tá ligado Os jovens tão animados Todo mundo em sintonia Na intenção de adorar Aqui tem paz e alegria É Jesus que contagia Vem comigo levantando as ruas Junto a louva No salmo cento e cinquenta Vem o que Davi falou Tudo o quanto tem forego Vai louvando ao Senhor No salmo cento e cinquenta Vem o que Davi falou Tudo o quanto tem forego Vai louvando ao Senhor Fiz um batidão Fiz um batidão Ao som dos cento e cinquenta Ao som dos cento e cinquenta Que também é adoração E só quem gosta representa O meu som já tá ligado Os jovens tão animados Todo mundo em sintonia Na intenção de adorar Aqui tem paz e alegria É Jesus que contagia É Jesus que contagia Vem comigo levantando as ruas Junto a louva No salmo cento e cinquenta Vem o que Davi falou Tudo o quanto tem forego Vai louvando ao Senhor No salmo cento e cinquenta Vem o que Davi falou Tudo o quanto tem forego Vai louvando ao Senhor Vem louvando Vem louvando Vem louvando Vem louvando Vem louvando Vem louvando ao Senhor Vem louvando, vem louvando, vem louvando, vem louvando Vem louvando, vem louvando ao Senhor Pastor, o que o senhor acha desse negócio do varão? Pé na igreja, pé no mundo Que isso, varão? Varão gelado? Varão que tá em cima do muro? Aí não, varão Quem é você na presença de Deus? Quem é você na presença do Pai? O varão tá na unção, o varão tá no pecado Esse varão é crente ou é encrencado? Quem é você na presença de Deus? Quem é você na presença do Pai? O varão tá na unção, o varão tá no pecado O varão é crente ou é encrencado? O varão que busca, o varão que ora O varão que pede e Deus manda a vitória O varão tá frio, tá sem visão O pé da igreja, o pé do mundo O que que é isso, varão? O que é isso, varão? O que é isso, varão? O varão quer ter vitória sem joelho no chão O varão quer ter vitória sem ter vida de oração O que é isso, varão? O que é isso, varão? O varão quer ter vitória sem joelho no chão O varão quer ter vitória sem ter vida de oração Esse varão, sei não, viu, meu amigo Eloy Hum, que é isso, varão? Varão gelado Vem com o teu sonho Esse sim é moral Quem é você na presença de Deus? Quem é você na presença do Pai? Varão tá na unção, varão tá no pecado Esse varão é crente ou é encrencado Quem é você na presença de Deus? Quem é você na presença do Pai? Varão tá na unção, varão tá no pecado O varão é crente ou é encrencado Varão que busca, varão que ora Varão que pede e Deus manda a vitória Varão tá frio, tá sem visão O pé da igreja, o pé do mundo Que é isso, varão? Que é isso, varão? Que é isso, varão? Varão quer ter vitória sem joelho no chão Varão quer ter vitória sem ter vida de oração Que é isso, varão? Que é isso, varão? Varão quer ter vitória sem joelho no chão Varão quer ter vitória sem ter vida de oração Que é isso, varão? Que é isso, varão? Varão quer ter vitória sem joelho no chão Varão quer ter vitória sem ter vida de oração Que é isso, varão? Que é isso, varão? Varão quer ter vitória sem joelho no chão Varão quer ter vitória sem ter vida de oração Ah, 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 esse varão é de verdade Obrigado, meu amigo Eloy Obrigado, meu amigo Natereu Que é isso, varão? Olha aí o poder de Deus Vem pra que dê na tua vida, querido Vem com todos os olhos Esqueça em cima no moral Isso é nascendo a glória de Deus Eu já posso sentir Resulho nesse lugar Isso é poder de Deus Irmão, não pode ouvir Está nascendo a glória de Deus Eu já posso sentir Resulho nesse lugar Isso é poder de Deus Irmão, não pode ouvir Oi, mas quem é que dorme com barulho De poder nesse lugar Eu sinto estremecer Esse lugar está assinado Revestido, protegido Acampado pelos anjos Com certeza é poder de Deus É poder de Deus Irmão, nesse lugar É poder de Deus É poder de Deus Irmão, nesse lugar É poder de Deus Mas é poder, mas é poder, mas é poder Irmão, nesse lugar É poder de Deus Mas é poder, mas é poder, mas é poder Irmão, nesse lugar É poder de Deus Está me acendo a glória de Deus Eu já posso sentir Jesus, esse lugar, esse é o poder de Deus Irmão, não vai dormir Está me acendo a glória de Deus Eu já posso sentir Jesus, esse lugar, esse é o poder de Deus Irmão, não vai dormir Mas quem é que torna o barulho de poder Nesse lugar, eu sinto estremecer Esse lugar está selado, revestido, protegido Atrapado pelos anjos Com certeza é o poder de Deus É o poder de Deus É o poder de Deus Irmão, nesse lugar É o poder de Deus Mas é poder, mas é poder, mas é poder Irmão, nesse lugar É o poder de Deus Mas é poder, mas é poder, mas é poder Irmão, nesse lugar É poder de Deus Mãe, não vai dormir Mas é poder, mas é poder, mas é poder Mas é poder, mas é poder É poder de Deus Mas é poder, mas é poder, mas é poder Irmão, nesse lugar É poder de Deus Banda adrius, resta tudo viva E choço na batalha, dentro abençoado Vão lutar o nome de Deus Vendam produções Esse sim é moral Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro suave tá tendo Com meia dos dois a tua presença eu tô querendo Vento impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Estorulho e sopinho Já posso sentir o fogo de Deus Entendo tudo aqui, e já está presente Aquele arrepio eu já posso sentir Eu não vou parar E até que o Senhor venha eu gastarei minha vida em derrubar Mas importa, eu já consigo ouvir o som do carpinteiro batendo a porta Deixa eu entrar, a casa é sua e o que é ruim eu já deixo lá fora Eu só quero adorar Sou sua noiva apaixonada esperando para dançar Espírito, o Espírito que desce como fogo Como em Pentecostes Deus faça algo nele Presença poderosa eu sinto dentro do meu corpo Oh majestade santa eu me prostro e cubro meu rosto Eu quero a sua presença eu não vou parar de buscar E até que o céu me encontre a terra eu vou adorar Jesus eu sinto a ti já estou a regozijar Vim com as repartidas de fogo eu já posso falar Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro suave tá tendo Homem é dos dois, a tua presença eu tô querendo Tento impertuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Ei ó, tu tava onde? Por favor não se esconde Mas te chamei pelo nome Uh, por você eu rasguei o réu Tava perdido sozinho, te guiei de volta ao caminho do céu Seu, 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 seu E cada um tempo afasta eu te trouxe de volta livrando do réu Seu, 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 seu Essa terra amando a leite mel Deus, já procurei isso em tantos lugares E vi que são falsas felicidades Eu me perdi, mas eu sei que faz parte Hoje eu só quero esse amor de verdade O passado já não mais importa Pra mim foi ele quem abriu a porta Eu me esconder, eu estou até morrer Contigo para sempre eu vou ver Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro suave tá tendo Com 602 a tua presença eu tô querendo Tento impertuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Enquase o fogo repartida Eu só quero saber da sua presença na minha vida Mais do que eu esperava, além do que eu conhecia Ele me amou primeiro, olha aqui, disse eu nem sabia Eu sou como Daniel Quero te conhecer mais e mais até que um dia possa te encontrar no céu A boca de espera sentada, só me dobrante ao Deus Rael Mesmo na cova dos leões ele tava comigo, eu não tenho outro velho Eu quero mais Aquele que mexe de vida sabe me amar muito mais que meus pais Tudo se fez novo Meu coração como uma oferta mantém em mim aceso o seu fogo Um vaso na mão do olheiro se necessário que me faça de novo Nasci pra isso eu quero te adorar Minha vida eu coloco em teu altar Menos de mim Mais de ti Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, um cheiro suave tá tendo O homem é dos dois, a tua presença eu tô querendo Tenta impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Vê o tom produções Esse sim é moral Não compensa essa São várias propostas São várias tentativas que o mundo traz pra me iludir Pra me afastar de ti Pra me afastar de ti Mas eu não sou louco não Já tem dom no meu coração Não largo ele por nada Jesus chegou na minha vida e fez morada Mas não existe outro lugar Que me alegra Então é aqui que eu quero ficar Eu não posso me afastar da tua presença Mesmo a proposta sendo boa não compensa Então fica aqui pertinho Não me deixa aqui sozinho Então fica aqui pertinho Não me deixa aqui sozinho Não adianta fazer proposta Não adianta fazer proposta Então é aqui que eu quero ficar Então é aqui que eu quero ficar Eu não posso me afastar da tua presença Mesmo a proposta sendo boa Não adianta fazer proposta Ela não compensa Então fica aqui pertinho Não me deixa aqui sozinho Então fica aqui pertinho, não me deixe aqui sozinho Então fica aqui pertinho, não me deixe aqui sozinho Tá estourando legal Vem com produções, esse sim é moral Há muito tempo vive triste e amargura Olhando para os cantos eu chorava arrependido do passado E eu sei que errei sem confiar em ti Eu não acreditei que era capaz De tirar de mim essa tristeza que consome o coração E arrancar dentro dessa mágoa que se torna em solidão Viver sem Jesus na vida não tem mais razão Tudo se torna em solidão Sem ele estar do nosso lado Mas ele me mostrou que para tudo há um perdão E cuidou do meu coração E hoje está bem do meu lado Viver sem Jesus na vida não tem mais razão Tudo se torna em solidão Sem ele estar do nosso lado Mas ele me mostrou que para tudo há um perdão Quem cuidou do meu coração E hoje está bem do meu lado Há muito tempo vive triste e amargura Olhando para os cantos eu chorava arrependido do passado Eu sei que errei sem confiar em ti Eu não acreditei que era capaz De tirar de mim essa tristeza que consome o coração E arrancar dentro dessa mágoa que se torna em solidão Viver sem Jesus na vida não tem mais razão Tudo se torna em solidão Sem ele estar do nosso lado Mas ele me mostrou que para tudo há um perdão Que cuidou do meu coração Que cuidou do meu coração E hoje está bem do meu lado E viver sem Jesus na vida não tem mais razão Tudo se torna em solidão Sem ele estar do nosso lado Mas ele me mostrou que para tudo há um perdão Que cuidou do meu coração Que cuidou do meu coração E hoje está bem do meu lado E hoje está bem do meu coração 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.